A visão é o sentido mais importante do ser humano, mas pode ter hora que enxergar fica difícil. Nessas horas você pode contar com o Hospital Oftomológico de Paracatu, consultas, exames e cirurgias com profissionais altamente qualificados. Contamos com os mais modernos aparelhos e um cintro cirúrgico completamente equipado para cuidar dos seus olhos. Visite anualmente o seu oftomologista e veja o mundo com bons olhos. Hospital Oftomológico de Paracatu. Nossos profissionais só tem olhos para você. Produtor Rural. Na Copernoba você encontra tudo o que precisa. Sal mineral, sementes, rações, vacinas, arames, tubulações e muito mais. Produtos de qualidade com menor preço. Venha nos fazer uma visita. Copernoba. Trabalhando junto com o homem do campo. Rua Gastão Lepersquer, número 2, Alto do Corrego. 3671-7293. Tem um hospital infantil que é uma grande parceria com o projeto que nós temos hoje com os Estados Unidos, o maior centro de câncer infantil do mundo, que é em Memphis, é chamado San Giudis. O San Giudis tem um programa de colaboração internacional com os países de recursos limitados. Então foi natural que quando houve a necessidade de expansão dos serviços de atendimento à criança em Barretos, se estabelecesse esse irmanamento entre o hospital San Giudis e o hospital de Barretos. A unidade nova de Barretos, ela é comparada com o hospital de ponta nos Estados Unidos. Mas acho que na verdade o que a gente gostaria mesmo é que a criança sentisse que ela não está no hospital. E o mais interessante é que nós não estamos só em Barretos. Nós descentralizamos e fomos para outros projetos que se tornaram centros de referências acima de qualquer centro de diagnóstico que existe no interior ou na capital da medicina privada. Salão de Eventos Fisio Center. Qualidade e conforto para o seu evento. Fisio Center. Rua Salgado Filho 65, Bela Vista, Centro. Consultório Odontológico Dente e Cia. Avenida Romualdo Urmeu Atomba, 59 Centro. 3671-5049. Biscoitos Tia Culina. Tradição e qualidade de Paracatu. Rua Antônio Porto, 61 Centro. 3671-1669. Panificadora Patense. A qualidade e a tradição de Pacos. Agora em Paracatu. Rua Salgado Filho, 230 Bela Vista. Quase tudo lanches. O lugar certo para suas refeições. Lanches e almoço. Avenida Olegário Marcial, 616 Centro. Paracatu. Jornal da Cidade. Oferecimento. Ibermercado Compermap. O menor preço da cidade. Faça o seu convênio. E distribuidora de bebidas Branquinho. 3671-1468. Há 30 anos. Prestigiando Paracatu. Procurador da Justiça vem a Paracatu para uma reunião de trabalho com os promotores da comarca e concede a entrevista exclusiva à TV Minas Brasil. Para que possamos fazer uma avaliação do trabalho realizado durante o ano, e estabelecemos o nosso projeto para 2018 para a atuação do Ministério Público em prol da população da região. Vamos falar da regularização fundiária do bairro Bom Pastor e as novidades para os demais bairros da cidade. Aqui nos estúdios do Jornal da Cidade eu vou conversar com as representantes do programa PET, Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. A audiência pública acontece amanhã a partir das 2 horas da tarde e nós vamos antecipar um pouco mais sobre esse assunto. Nós temos o Giro de Notícias e o Jornal da Cidade nos bairros. Vai preparando o seu recadinho e encaminhe para o nosso WhatsApp. O nosso telefone é 998-527-943. Quer parabenizar alguém? Quer desejar um Feliz Natal para alguém? Quer felicitar um 2018 de bênçãos? Mande o seu recadinho e o seu vídeo que estaremos passando aqui no Jornal da Cidade. Fique ligado para ficar muito bem informado. Começa agora o Jornal da Cidade. Olá, Paracatu! Boa tarde! Hoje, quinta-feira, 14 de dezembro de 2017. Começamos o Jornal da Cidade de mãos dadas com a solidariedade. Você está acompanhando aqui durante a nossa programação o Jornal da Cidade, a TV Minas Brasil, em parceria com o Lar dos Pequeninos, lançaram uma campanha para ajudar o abrigo de nossa cidade. O objetivo é que você possa participar mais do dia a dia do Lar dos Pequeninos, Angélica de Júdula Pesquer. Você pode ajudar de várias formas, levando a cesta básica, promovendo o lanche, apadrinhar uma criança ou adolescente de forma afetiva ou de forma financeira. De forma afetiva, você pode apadrinhar visitando o Lar dos Pequeninos. Você pode pegar uma criança ou adolescente para fazer uma visita na sua casa, para fazer um passeio, para, quem sabe, passar o Natal com vocês, principalmente se você tiver a intenção, a família tiver a intenção de adotar essa criança ou adolescente. É para estreitar cada vez mais os laços. Mas você pode ajudar também de forma financeira, não importa o valor. Basta fazer o seu depósito na conta do Banco do Brasil, Agência de Paracatu, 0,380, dígito 8, conta corrente, 11,457, dígito X. Bom, para reforçar essa campanha, nós temos dois personagens. É o Adrian, de 9 anos de idade, e a Janaína, de 15 anos de idade. Eles estão no Lar dos Pequeninos, são residentes do Lar dos Pequeninos, e pedem a ajuda, a contribuição da comunidade. Vamos aos vídeos. Venha, você também, contribuir com o abrigo. Feliz Natal para todos vocês. Tchau! Venha ou ligue no abrigo. Cadastre-se. Venha ser nosso padrinho ou nossa madrinha. Seja nosso parceiro. Faça sua doação. Te esperamos de braços abertos. Feliz Natal! Você viu que é muito simples ajudar o Lar dos Pequeninos. Você pode ajudar de várias formas, né? Para apadrinhar uma criança ou adolescente de forma afetiva, ligue também. Busque mais esclarecimentos sobre isso, através do telefone 3671-7002. Ligue no Lar dos Pequeninos, no abrigo. Para ajudar de forma financeira, basta fazer o seu depósito de qualquer quantia, na agência do Banco do Brasil 0380, dígito 8, conta corrente 11457, dígito X. O importante é darmos a nossa parcela de contribuição. Vamos juntos com o Jornal da Cidade. Vamos juntos com a TV Minas Brasil. Vamos juntos com o Lar dos Pequeninos, promover dias melhores para nossas crianças e adolescentes que estão no abrigo. Tá ok? E olha só, para você que está à procura de emprego, aqui no Jornal da Cidade, nós disponibilizamos sempre as vagas que estão disponíveis no Cine Paracatu. Veja. Uma vaga para mecânico de veículos leves. Exige-se CNH, categoria B, salário de R$ 1.200,00. Outra vaga para empregada doméstica nos serviços gerais, salário de R$ 937,00. Uma vaga para passador de roupas em Calandra, salário de R$ 938,00. Uma vaga de jardineiro, salário de R$ 1.300,00. Outra vaga para técnico de apoio ao usuário de informática. Exige-se CNH, categoria B e disponibilidade de horário. O salário é de R$ 1.200,00. Uma vaga para vendedor interno e externo. É necessário possuir veículo próprio. O salário é de R$ 1.500,00. Se você acha que se encaixa em uma dessas vagas de emprego, procure a Uai Paracatu, que fica próxima à Igreja do Rosário, munido dos documentos pessoais. Bom, agora eu falo para você da farmácia Farma e Farma. Farmácia Farma e Farma, que pertence a uma rede de farmácias que chegou em Paracatu para revolucionar esse setor e vem realmente revolucionando. Por que tem revolucionado esse setor em Paracatu? Porque na hora de aviar a sua receita, na hora de comprar o seu medicamento, na hora de você adquirir algo que só tem em farmácia, você tem que ir em um local que tenha credibilidade. Por isso que em Paracatu nós indicamos. A credibilidade está na farmácia Farma e Farma. Lá você não pega fila, lá você tem um atendimento nota 10, uma equipe qualificada para ele atender e ainda entrega em domicílio. Na farmácia Farma e Farma, basta ligar no telefone 3671 1021 que o seu remédio, a sua encomenda vai chegar no local de destino. E o mais importante, a farmácia Farma e Farma não quer cuidar só de você não, quer cuidar de toda a sua família. Veja o vídeo. A vida é feita de momentos. E quanto mais saudáveis, melhor ela vai ser. A farmácia Farma e Farma sabe que para você sentir-se de bem com a vida, a saúde é vital. Por isso, os seus momentos saudáveis são os nossos também. Farma e Farma, sempre o melhor para você. A farmácia Farma e Farma fica bem ali na esquina das avenidas Deputado Quintino Vargas e Olegário Maciel. Um abraço para o sócio-proprietário Giovanni e toda a sua equipe competente que vem revolucionando o mercado de farmácias em Paracatu. Eu disse farmácia, Farma e Farma. Bom, e ontem aconteceu no Espaço Céu das Artes, no bairro Bom Pastor, a entrega de termos de doações de lotes urbanos e também de sentenças judiciais. Nós, sobre esse assunto, nós conversamos com o secretário de Assuntos Jurídicos do município, o Rosângelo Pereira, que explica melhor essa situação. Na verdade, no bairro Bom Pastor está acontecendo a regularização fundiária. Unificaram os bairros Bom Pastor e São João Evangelista. 1.093 famílias serão contempladas com a regularização fundiária. O processo já vem andando, está em andamento e ontem teve a entrega de mais 55 termos de doações dos lotes. Veja a fala do Rosângelo, que explica melhor essa situação. Hoje a administração de Paracatu entrega mais 55 títulos de doação referente àqueles termos de permissão de uso, que desde 2000 os moradores aguardam essas doações para futuramente ocorrer o registro desses termos e aí sim a escritura pública. Agora é um grande passo também, Rosângelo, desde quando começou, acho que mais de mil famílias serão beneficiadas aqui. São exatamente 1.093 famílias. Nós já estamos com 850 famílias cadastradas e aguardando as demais famílias completarem a sua documentação para que todo o bairro Bom Pastor tenha o seu termo de doação e esperamos que busque o seu registro para assim alcançar as vantagens de um imóvel escriturado. Rosângelo, serão anunciadas também novidades sobre o processo de regularização fundiária também para toda a cidade. Como é que isso vai funcionar? É verdade, Renato. E é com grande alegria que o prefeito hoje fará, não é isso, um comunicado, dará um presente à cidade de Paracatu, anunciando uma regularização fundiária a toda a cidade em 10 mil imóveis, cerca de 3 milhões e 500 mil metros quadrados. Então serão aí mais 10 mil famílias que poderão ser beneficiadas nos 3 anos vindouros aí. Isso é uma grande conquista, acho que é um grande sonho de muitas famílias que ainda não puderam fazer o registro público de seus imóveis. Rosângelo, as pessoas devem se organizarem através das associações de seu bairro? Sim. A coordenação da regularização fundiária já fez contato com todos os presidentes de bairros nos quais esses presidentes devem buscar a listagem, o cadastro de todos os moradores que têm essa carência, que têm essa necessidade de registrar os seus imóveis. Esperamos que faça isso até o dia 30 de dezembro, porque em março nós já estaremos em campo promovendo a regularização fundiária. Nós conversamos também com o prefeito Olavo Kondé, que fala da realização desse sonho dessas famílias em Paracatu, que almejam ter o título, que almejam ter o documento de serem legítimos donos de suas propriedades. Vejam. Na realidade, a regularização aqui do Bom Pastor, o terreno já tinha sido doado pela prefeitura, então foi aí um termo de doação, uso capião, dando aí o termo de doação. Agora, o governo também, o governo federal, entendeu que precisa agilizar esse processo aonde a lei já permite que faça aí uma regularização extrajudicial, aonde vai entrar os cartórios de registro de... vai entrar os cartórios de títulos e documentos, aonde vai fazer essa regularização, fazer todo o processo para poder regularizar, fazer aí o uso capião extrajudicial. E é claro que nesses processos também vai ter o judicial, porque tem aquele proprietário que tem... que está mais difícil de fazer essa regularização, vai via judicial. Mas grande parte vai ser... acredito que aí 70% desses... dos lotes vão ser extrajudiciais. Ótimas novidades, né? Daqui a pouco eu volto com mais notícias. Procurador da Justiça visita Paracatu e concede entrevista exclusiva à TV Minas Brasil. Nós conversamos também com o doutor Nilo, ele que é promotor, e também o doutor Paulo Campos, falando sobre a visita do procurador à nossa cidade. As chuvas chegaram, e ao mesmo tempo que teremos um bom momento para armazenarmos água, também temos que ter muito cuidado. Pois estes locais de armazenamento podem servir de focos de reprodução para o Aedes aegypti, o mosquito da dengue, zika, chikungunha e febre amarela. Portanto, ao armazenar água da chuva, tampe bem os reservatórios. Assim, sua água fica limpa e, principalmente, não vira foco para a reprodução dos mosquitos. Lembre-se, se não existe água parada, não existe mosquito. Confira em sua casa ou lote, garrafas, vasos, ralos, caixa d'água sem tampa, latas velhas, pneus e até tampinhas de garrafa. Não tenha abrigo ao inimigo. Todos juntos contra o Aedes aegypti. Mais informações na Unidade de Vigilância em Saúde, 3671 1139. Prefeitura de Paracatu. Mais trabalho, novas realizações. Você conhece a cobrança Cicobi? Para escolas, escritórios, fábricas ou qualquer tipo de negócio, o Cicobi tem soluções competitivas de cobrança e uma das melhores tarifas do mercado. Quando pensar em cobrança, pense em quem oferece mais por menos. Pense em cobrança Cicobi. Cobrança Cicobi. Parece que foi pensada para o seu negócio. E foi mesmo. Procure sua cooperativa e negocie. Cicobi. Faça parte. O Natal é a melhor época do ano, cheio de amor e presentes. Mas melhor do que o Natal, é só o Natal premiado, que traz um caminhão de prêmios para você. Compre nas lojas participantes e concorra a vários prêmios incríveis. Neste Natal, volte a sorrir. Vem comprar. Vem ganhar. A visão é o sentido mais importante do ser humano, mas pode ter hora que enxergar fica difícil. Nessas horas, você pode contar com o Hospital Oftomológico de Paracatu. Consultas, exames e cirurgias com profissionais altamente qualificados. Contamos com os mais modernos aparelhos e um cintro cirúrgico completamente equipado para cuidar dos seus olhos. Visite anualmente o seu oftomologista e veja o mundo com bons olhos. Hospital Oftomológico de Paracatu. Nossos profissionais só têm olhos para você. Eu quero um Natal bem diferente Quero a cara ao presente Algo especial vai acontecer Um dia especial Eu quero um olhar diferente, Carol Um dia que não vai acabar Um Natal de presente, Carol Que você vai amar Um Natal de presente, Carol